As minhas promessas Estão todas de pé Continue orando, estou te ouvindo Não perca a fé Minha forma de agir É difícil entender Mas nesse processo que você precisa É simplesmente crer Eu domino o vento, direciono ele Como eu quiser, pra onde eu mandar Com apenas um som pra agir dos oceanos Mas com uma palavra, faço tudo a calmar Eu nunca complico, pra mim tudo é simples O homem é limitado, não pode entender Tenho os meus mistérios, trabalho e silêncio Mas em nenhum momento abandonei você Não pare de orar O tempo vai passar Estou te ouvindo em secreto E no tempo certo eu vou te honrar Não pare de orar Oração é poder É intimidade com o trono daquele Que só sabe vencer Não pare de orar Eu domino o vento, direciono ele Como eu quiser, pra onde eu mandar Com apenas um som pra agir dos oceanos Mas com uma palavra, faço tudo a calmar Eu nunca complico, pra mim tudo é simples O homem é limitado, não pode entender Tenho os meus mistérios, trabalho e silêncio Mas em nenhum momento abandonei você Não pare de orar O vento vai passar Estou te ouvindo em secreto E no tempo certo eu vou te honrar Não pare de orar Oração é poder É intimidade com o trono daquele Que só sabe vencer Ore se você quer ver milagre Ore se você quer ter poder Ore se quer ter autoridade Plena adversidade, todo mal repreendeu Ore mesmo sem sentir vontade Ore, pois eu quero te encher Te enchei aqui no chão Pois a minha intenção É simplesmente usar você Não pare de orar O vento vai passar Estou te ouvindo em secreto E no tempo certo eu vou te honrar Não pare de orar O coração é poder É intimidade com o trono daquele Que só sabe vencer Não pare de orar Não pare de orar Não pare de orar Não pare de orar tão morto vai acontecer Amém.